Subir na vida, ganhar notoriedade por aquilo que se faz, costuma custar caro, pois nem sempre somos amados e queridos pelos que nos veem subir. No evangelho de hoje, Jesus sobe com os discípulos a Jerusalém e os alerta sobre as consequências de tal subida. Ele será perseguido, ridicularizado e morto, mas ressuscitará o terceiro dia. Permita-me uma reflexão não muito convencional deste trecho. Todos nós sabemos o quanto as nossas conquistas, por menores que sejam, atraem ódio e inveja. Às vezes, porque ainda não somos suficientemente maduros, tendemos a deixar a crítica nos matar, perdemos a vontade, cedemos ao mal que o outro nos deseja e propõe. Mas o contrário também é verdadeiro. Podemos utilizar das situações de morte que o outro nos dá para viver um renascer que nos deixa ainda mais fortes. A sua vida é uma constante subida a Jerusalém, enquanto você passa com a sua cruz, muitos escarnecem, tentam lhe fazer desistir, desmerecem o seu esforço. Faça como Jesus. Recrute sua força interior e suba até o fim. E lá, onde moram os seus ideais, descubra as mortes que você realmente precisa viver, as mortes certas, das renúncias que geram liberdade interior, dos sacrifícios que educam o Espírito. E então, depois de morrer para o ser que você precisa deixar de ser, ouse nascer de novo. OUSE NASCER DE NOVO Se inscreva no encargo! E aí, o senhor? E aí, o senhor? E aí, o senhor quer ver se a Christiane? E aí, o senhor está ligado? E aí, o senhor?